A terra é oca, flow pop, vamo ver essa porra aqui. Lembra de ler quem tá mandando as coisas. Essa aqui quem mandou foi o Mr. Beagles, vamo ver, Mr. Beagles foi o mesmo que mandou daquele rapaz lá, que porra, Mr. Beagles. Tá ligado? Não tem como ser mais fora da casinha que essa porra. A terra na verdade não é plana, né? Ela é oca. Caralho, nem o Igor aguentou. Tipo, o Igor falou assim, caralho, tô habituado com o monarca que é maluco de hospício, mas esse maluco aqui é campeão. A terra é oca, vamo ver. Por que você acha que, por exemplo, você não pode entrar na Antártica? Por quê? Porque lá tem entrada da terra oca. Por isso que os mamutes aparecem aí direto, aparece mamute, que é o quê? Onde tu tirou? Onde tu tirou que aparece mamute? Caralho, agora eu me afoguei com o vinho, cara. Caralho, meu Deus, saiu pelo nariz, cara. Porra, queimando tudo aqui, ó. Caralho, o maluco falou que aparece mamute direto. Aí tipo assim, aparece mamute direto. Ontem tava na praia de Ipanema, porra, fui pegar um sol. Caralho, passaram dois mamutes na minha frente aqui, ó. Porra, passa direto. Agora eu fui no shopping ali com a minha filha ali, porra, um mamute na praça de alimentação. Ah, porra. Comprei um mamute de estimação. Olha lá, mano, olha como... Mamutes aparecem da terra oca. Por isso que os mamutes aparecem aí direto, aparece mamute, que é o quê? Caralho. Aparece mamute direto aí, ó. Direto, caralho. Mamute, pra caralho. Porra, chama a Luísa Mel, porra. Salvar o mamute, né? Vai, puta que pariu, cara. Não, a gente tirou o mamute, então a gente tirou que aparece mamute. Aí, ó. Aparece, porra. Aonde? Eu não vi nenhum. Tu sabe que a gravidade, ela existe, é, porque a terra não é outra. Mas aí tem um sol dentro da terra, né, porra? Ah, eu quero ser amigo desse maluco, cara. Pelo amor de Deus. Quem que é esse cara? Por favor, eu tenho que saber o nome desse cara, cara. Eu quero saber o nome dele. Quem que é esse cara, por favor. Eu tô descobrindo aqui agora, peraí. Eu preciso saber quem que é esse cara. Olha lá, olha lá. Seu Crayson ali, ó. Cadê? Ali, ó. Tira o zoom, hein. Que zoom? O que que você fez com a tela aí? Não, fez nada. Ah, peraí. Ali na direita, ali, ó. Aqui, ali embaixo, ali, ó. Ah, seu. Será que ele tá no Instagram, esse cara? Mas eu acho que ele é um personagem, não é o chat? Seu Crayson, deixa eu ver. Não, ele é personagem, ele não tá falando isso de verdade, não. Tem que ter um sol dentro da terra, caralho. Parente do casal novo, só pode. Não tá aqui, não. Não tá no Instagram, não. Eu queria mandar uma mensagem pra ele falando que eu quero ser amigo dele, cara. Tu imagina que maneiro de ser amigo de um cara desse, cara. Caralho. Porra, caralho, maluco. Porra, sensacional. Mamute pra caralho. Ó, o Daniel Brands mandou um outro aqui. Ó, o Daniel Brands mandou um outro aqui.